Oi gente, meu nome é Fabiano Cafuri e no rolê de hoje a gente está aqui no bairro da Graça em Lisboa. Eu vou mostrar um pouquinho desse bairro que é uma graça, cheio de barzinhos e lugares incríveis para a gente olhar. E eu vou levar também vocês para comer em um lugar muito especial. Então vem comigo que a gente já chega lá. Se inscreva no canal. E olha, para você que gosta de um jardim, de curtir um tempo, de fazer um piquenique ou simplesmente de aproveitar a natureza, o Jardim da Cerca da Graça é um dos melhores lugares aqui para você poder fazer isso. Dá uma sacada só nesse visual e nesse jardim que é incrível. Vem comigo que eu vou mostrar um pouquinho mais desse jardim para vocês. Lisboa é uma das melhores cidades do mundo para você poder fazer piquenique e curtir um tempo ao ar livre, mesmo nesse inverno de 7 graus que está fazendo hoje. E se você não quiser fazer o seu piquenique e trazer as suas coisas, sempre tem a possibilidade de um quiosquezinho para tomar um cafezinho ou uma imperial, ou comer um sandi ou uma tosta. Enfim, ler um livro, ler um bom jornal e aproveitar o dia que está lindo. Como eu disse, é um lugar incrível, bom para passar o dia e aproveitar. Agora vamos continuar nosso passeio que falta muita coisa ainda para a gente ver e um bom bate-papo ainda. Olha, estamos quase lá no lugar que eu vou levar vocês para conhecer. Vem comigo que a coisa está só começando. Chegamos aqui no Lape Italian Lounge. Vocês vão amar esse lugar e a gente vai comer porque já está dando fome e eu quero depois terminar, fechar com chave de ouro esse programa, mostrando para você um lugar que tem aqui perto. Vem comigo que agora a gente vai comer. E como eu prometi para vocês, acabamos de chegar aqui no Lape e eu vou deixar o Marco e o Sérgio, que são os sócios daqui, contar um pouquinho da história de como surgiu, o que acontece, aonde é e tudo por dentro dessa história maravilhosa dos dois. Tudo bem, gente? Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado por nos receber e contar para a gente um pouquinho da história e mostrar o quanto um lugar pode ser muito mais do que uma comida deliciosa. Conta aí para a gente, então, um pouco dessa história de vocês. Então, nós nos encontramos aqui, depois de ter viajado bastante. Nós nos conhecemos há 30 anos, portanto, é bastante tempo. E paramos aqui em Lisboa, lugar maravilhoso para morar. E depois de tanto tempo de pensar em abrir alguma coisa nossa, que tivesse a nossa cara, a nossa energia, escolhemos de abrir o Lape. O primeiro foi o Lape Boteco Italiano, que está na Rua Senhora da Glória. E esse aqui, onde vocês se encontram agora, é o segundo que abrimos, que é o Lape Italian Lounge, que é no Miradouro de Nossa Senhora do Mundo. E qual de vocês, como é que foi a história da comida em si? Quem é a pessoa da cozinha? São os dois? Como é que é? Conta um pouco para a gente aí, Céia. Basicamente, a nossa história começou toda para querer trazer aqui em Portugal um pouco da cultura italiana, em particular a cultura siciliana. Quando nós chegamos aqui, uma coisa que muito nos faltava era o conceito de aperitivo. Porque na Itália, fazer aperitivo é uma das coisas mais comuns que se pode encontrar. É que em Portugal ainda estava uma coisa um pouco inexistente, vamos dizer. Então, pensamos de mesmo abrir um espaço onde, no início, os italianos, depois também todos os outros, que queriam experimentar essa fórmula, poderiam se encontrar e aproveitar desse momento de convívio onde poder beber e comer. A nossa escolha foi, já do início, aquela de fazer um tipo de comida simples e original, seguindo a receita da nossa cultura, mas aquela mesma básica, antiga. Os receitários são da sua avó ou da minha mãe. Basicamente, as receitas são as mesmas. E os produtos são todos italianos, ou é um mix de Itália com produtos daqui? 90% provém da Itália, enquanto nós trabalhamos muito com charcuteria, com queijo, com material primo, e para oferecer uma comida que seja italiana, 100%. E nós sabemos que a comida italiana é boa, porque é simples. O produto deve ser bom. Portanto, aquele que é, sim, dopto, de origem protegida, vem todo da Itália. Então, depois temos produtos frescos, como vegetais e tal, que naturalmente vende aqui, aqui mesmo, aqui atrás. Portanto, tentamos sempre trabalhar com a matéria mais fresca possível, o mais original possível. E eu estou vendo aqui muita arte espalhada. Eu queria que vocês falassem para a gente um pouco de como isso funciona, de quem é essa arte, e o que vocês fazem com relação a eventos culturais. Então, o Lape nasce não só como um espaço onde se faz o aperitivo. Portanto, já é um conceito mais social. Não é ir a comer um sushi ou uma pizza. É parar, deixar o telefone e conversar com um amigo. Aqui, tudo aquilo que nós fazemos, seja as tábuas, ou a pericena, que é a nossa fórmula mais conhecida, é tudo pensado a partir de duas pessoas. Portanto, são duas pessoas que já devem dividir alguma coisa, já devem compartilhar. A mais, aquele que é sempre fixo no nosso conceito, é a arte, que sempre deve estar. Porque é linda essa forma de deixar a arte livre para o público. Ou seja, tu passas daqui, queres tomar um espritzo com o teu amigo, e, entretanto, assistir a uma exposição lindíssima como essa. Essa artista, uma artista portuguesa, que se chama-se E.M.Bani. Portanto, nós fazemos, a cada dois meses, uma exposição diferente de um novo artista, para dar a todos os artistas a possibilidade de começar a vender. E, nos dois espaços, fazemos exposições. Aqui, vendemos bastante, cerca dos 60%. E eu devo dizer que, assim, bem puxando sardinha, eu, inclusive, já expus com eles, lá no outro deles. Sim, já fizemos, já colaboramos para... Foi em 2019. 2019. Foi uma das primeiras que fizemos com o Fabiano, e, devo dizer, tivemos sorte. Desde aquela altura, tivemos muita sorte. Eles foram uma das pessoas que me abraçaram quando eu cheguei em Lisboa, um dos lugares que eu expus e que eu amei. Os amigos todos amaram poder ir lá, e depois eu vou levar vocês lá também, para vocês conhecerem o outro, onde nasceu, né? Sim, sim. Lá foi o primeiro, mas aquele que distingue o LAP como conceito, eu acho, pelos meus clientes, é a vibe que se cria, não? Porque nunca está sozinho também. Tem muitas pessoas que vêm aqui sozinhas porque sabem que aqui sozinhas não são. e só para apreciar a arte, ou só para beber um copo, bater um papo, é isso que se cria. Não é o restaurante, não é... É uma sala de casa. Tem um sofá, tem um amigo para conversar, tem um copo para beber e tem arte para assistir. Isso é o LAP. É bem verdade. Bom, esse papo todo me deu fome e agora eu vou provar. O que a gente vai provar aqui hoje? Agora vocês vão experimentar a nossa fórmula mais conhecida, que é o aperixena, que basicamente é um aperitivo que acaba com o jantar, porque são muitos pratos, como se fosse um menu de degustação. São todos os produtos que o Sérgio, com os nossos colaboradores, prepara com as nossas receitas antigas. E pronto, isso muda cada semana conforme a matéria-prima que encontramos, ou a temporada em que nos encontramos. Portanto, é uma coisa muito variável. são vários pratinhos que se compõem formando uma obra maior. Portanto, a arte sempre está também na comida. Bom, não preciso dizer mais nada, né? Vamos conferir esse prato aí que eu estou já morto de fome. maravilha! Morram de inveja, gente! Morram de inveja! Uau! Então, hummus com queijinho, crostini com tomate seco e espuma de manjericau, esse é maco de ervilhas com sauer creme, essa é manteiga de seta siciliana, como a caponata, patata do forno, essa é uma sopinha de mexilha palermitana, um pouco de verduras e salmão. Uau! Agora vocês fiquem aí com inveja, dá só uma olhada nisso, isso é só o começo desse menu degustação que eles têm aqui. Fala pra mim, o que é esse aqui? Tortinha de patata, essa é com verduras e espinafre e esse é um tortinho salgado de berinjela parmegiana. Uau! Valeu! E aí? E o que a gente tem aí agora? Focaccia com mortadeira, pistache e limão, esse é caprese, esses são pãozinhos com speck e aqui é pizza com cogumelo. Gente, não para de vir comida, olha que delícia. Ainda tem mais comida? Ainda tem mais. Meu Deus! Essas são as nossas famosas arantino com cogumelo. E esse daqui é uma almondeguinha com leito de puré. Bom, pra coroar isso tudo, ele ainda trouxe uma frutinha pra gente sair com o docinho da boca. Agora, realmente, eu vou cair de boca nisso tudo e provar, porque eu não sei nem por onde começar. Nossa, muito bom! Olha isso! Delícia! Eu não vou deixar vocês aí agora olhando eu comer. Depois eu falo como estava. Fecha aí! Aqui é uma casa aberta pra todo mundo. Pra o pessoal do LGBTQ+, é um safe place, ou seja, é aberto pra todo mundo. Aqui podem se sentir seguros, porque nós não aceitamos algum tipo de ódio, de racismo, de xenofobia, ou machismo, seja o que for. Aqui é aberto só pra gente que querem dar amor, né? É o tipo de lugar que a gente realmente quer frequentar, né? Exato! É claro que o Marco não ia deixar ele embora sem provar mais das sobremesas deles. tiramisu e canola. Oh, que delícia! Como é que é? Tiramisu e canola. Canola. Essa é a segunda tradição siciliana. Nós fazemos cada dia o requeijão doce e fazemos o lado chocolate e o lado pistático. Maravilha! Como pode resistir a isso? Obrigado, Marco! Nada! Uma delícia! O pessoal aqui realmente é excelente em tudo e uma coisa que ele disse é verdade. Mesmo que você venha sozinho chegando aqui você nunca fica sozinho. A gente observou as mesas ao lado a galera que chegou sozinha e separada todo mundo já tá com as mesas juntas batendo um papo. E isso é um bom lugar que envolve e além de uma excelente comida e bebida ainda tem um ambiente. Então, cheers! Amigo, muito obrigado! Obrigado, Jorge! Obrigado! Voltei sempre! E ó, como eu disse é um lugar que você não pode perder vindo a Lisboa. Tem que vir aqui por lá. muito obrigado! Agora a gente vai ali agora a gente vai ali mostrar o segredinho que tem aqui do lado. Vem comigo! Tchau, tchau, meu amigo! Obrigado! Vem, vem, vem! Bem pertinho daqui vocês viram a distância a gente tava ali logo aqui, ó a gente tem um dos miradouros mais bonitos de Lisboa. Vem ver! algumas pessoas discutem eu acho que é a vista mais bonita de Lisboa olha isso aqui ainda tem o seguinte sempre que você chega a chance de ter uma musiquinha ao vivo ali são altíssimas aqui a gente vai ver um pouco de tudo castelo de São Jorge a gente consegue ver um pouco de Almada Cacilhas a ponte 25 de abril não é maravilhoso? não é maravilhoso? é muito bonito, né? é por isso que depois de um dia desse depois dessa comelança dessa andança vale super a pena terminar aqui com esse visual musiquinha boa se quiser ainda pode voltar lá para tomar mais uma bebidinha que a gente está aqui do lado agora a gente vai embora daqui e vamos fechar a noite com um drink lá no Lape Boteco o primeiríssimo tá? vamos lá? mas antes vamos acabar de ver esse pôr de sol maravilhoso a gente vai embora E aí a gente chega aqui e o Sérgio faz essa belezura pra gente. Qual que é esse, Sérgio? Negroni. Negroni? Negroni espalhado. Oh, maravilha. Vocês viram que toda reportagem tiveram dois. É porque o drink, o Gui, que tá aí atrás das câmeras, vocês também tomam um drink aqui depois comigo. Tchim, tchim, pra gente finalizar o programa de hoje. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Marco. Obrigado, Olapê. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Tudo nosso do Olapê. A gente vai colocar todos os arrobas, todas as redes sociais no final do programa, na descrição dos textos, nos links, tudo. Não deixe de seguir o canal O Cubo no YouTube e ativar o sininho. E até a próxima no rolê. E até a próxima no rolê.